O programa teve início com o treinamento e envio dos pesquisadores para o interior do estado. Cerca de 300 empreendimentos devem ser gerados e um total de 15 mil pessoas beneficiadas. As equipes saíram de quatro territórios diferentes, Planície Litorânea, Vale do Sambito, Entre Rios, o município de Oeiras, toda a região de Oeiras e também o município de São João, São Raimundo Nato, todo aquele território. Então essas equipes saíram com a finalidade de entrevistar os catadores e mapear todos os lixões. O programa ProCatador Piauí vai acontecer na íntegra, nos 224 municípios piauienses, com o objetivo de superar a lei federal que trata do fechamento dos lixões. Através desse programa, os catadores de lixo vão ser assistidos dentro de uma ação de inclusão produtiva e social. O programa é mantido pelo governo do estado, através da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, que vai capacitar e qualificar os catadores. A intenção do projeto é se transformar numa fonte de geração de renda. Depois de fazer o mapeamento dos 224, saber de quantos piauienses vivem a partir do lixo, nós vamos. Quantos têm acesso às políticas públicas, quantos têm seus documentos e a partir daí organizá-los através de associações ou cooperativas de reciclagem do lixo, para que eles possam sobreviver de maneira digna e ordenada a partir da sua atividade principal, que é a coleta do lixo. E aí temos recursos para qualificar, capacitar, caso haja necessidade, porque alguns deles a gente sabe que nos municípios como Terezina e o município de Pico já existe uma cooperativa organizada. Então, primeiro a qualificação ou qualificação e depois a estruturação dessas associações e cooperativas, a partir da construção das unidades de reciclagem. Cidades polos da micro região de Pico, sul do Piauí, vão ser assistidas com uma atenção maior. Isso por serem situadas na região do semiárido, onde o perfil dos lixões e catadores é de extrema pobreza. Na cidade já foram construídas algumas valas, onde vão ser aproveitadas para a separação dos resíduos sólidos e de outros materiais. O direcionamento vai ser maior para essa região do semiárido, que é uma região de carência, que a gente tem um déficit muito grande de relações políticas públicas. Então, como o Picos é ali o coração do semiárido, nós estamos tendo um olhar mais específico para aquela região. Então, lá já temos aqui a construção do primeiro aterro sanitário com manta impermeável do estado do Piauí, foi lá. Ele já está em funcionamento. Então, o que é que vai acontecer? A partir do mapeamento, nós vamos organizar os catadores em cooperativas e construir as unidades de reciclagem. E aí, dar as condições dignas, como EPI, que são os equipamentos de proteção individual, nós vamos colocar as esteiras de reciclagem, enfim, fazer toda uma cadeia produtiva para que essas pessoas saiam da invisibilidade e entrem no setor produtivo com as condições dignas para a sobrevivência. E aí, vamos lá.